Música 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 Como jogador de pitch, Aizen está aproveitando muito bem dessa testidência, tentando levantar o Joker. O Zonbrook Throw, talvez eu não tenha sido a melhor starter, por conta que o 2 a gente engrave, que a putz tem. O Zonbrook Throw consegue dominar bastante no throw-in contra a pop, por causa da pitch. Se for compensação, o Joker tomou um ótimo espaço. Ficou bem pedir ao máximo o Aizen de chegar perto dele durante toda a partida. Throw pra Nair, bela dele o Joker. E esses backhairs que se o Joker tomar, ele vai ser levado pra sensação muito ruim pra ele. E esse Nair, dando o trade com o Nair do Fox, simplesmente leva esse stock. Era uma das melhores opções que a Pitch tem. Sai muito errado. Mas o Aizen deu esse Nair, então eu vou descendo rápido demais, e eu não consigo voltar. Melhor descoito do Nair. Pra galera da Spin, o Biscoito Avaquio é o melhor descoito do Nair. É um homem. O Aizen, o Aizen passando muito bem. Tomando cuidado pra tomar vários golpes. E esse aí do... Do Joker. O Joker é simplesmente não transficiente. Mas ele consegue a distância perfeita pro Aizen conseguir voltar pro Aizen. Belos Nair do Aizen. Belos Nair do Aizen, o Aizen. O Aizen está com o nosso segundo hit. E ele está usando muito bem o Nair do Aizen. A gente parece passando pro... Belos Nair do Aizen de novo. Um ótimo nerdote pra terminar de tentar a fase. Mas essa Nair Chunk, como eu fiz várias vezes, é muito difícil pra pitch em várias... Inclusive pelo peso da pitch. Ela é muito leve. Então o... O Fox consegue matar a pitch muito rápido com a perna. Com o Up B. E além de ser leve, ela é float. E isso também afeta bastante nos kills verticais que o Fox tem bastante. Exatamente. O... O... O Shine do Fox é muito bom na pitch também. Ela não chega no show. Ela é leve o suficiente. Ela só é arrastada um pouco. Então é... Mais fácil de fazer o Aizen do Aizen. O Aizen começa... O pessoal acha que vai perto, dando mais baixo. De pedir o Joker voltar. O Joker tentando baitar algum afloat da pitch. E eu tô praticando o seu brancado, seus nomes. Um grande ataque, mas também muito arriscado. Porque o Aizen passa de cima de correr e dar um... Dar um smash. O Refox vai pra no Rio, eu tô começando rápido. Mas... Belo jab pro up smash do... Do Joker. Fazendo mais uma condição. Fechando esses toques. Aqui o que a gente falou. Mais Aizen. Mais Aizen com esse ótimo... Vem a... Levando... O Joker. Aqui. Não precisa voltar. Vi, olha que bar. Cuidado. Tô rolando um Sauceding. Mas, né. Já vê então. Então, no tanto baixo ajuda muito a Q Potential E as plataformas também salvam do Chain Grab que a Peach tem no Fox Mas aí esse Class Cancel levou o Joke em 20% a 70% E esse dá um tilt muito bom, competendo pro BQ Aí tem o campeonato da Chain mais errando No pé, ganha, levando contra a situação ruim Joke voltou baixo demais Mas ele não pode encontrar uma fase, perdeu os dois Mais um gauzeiro da Peach Manda ele pra fora, mas ele consegue voltar pro stage E dominar o Stagnar Ring Ficando ótima pressão no shield da Peach Mas ela consegue converter um Grab ali O pé não dá pra uma visagem esperta Até com essa calônia Ele tentando impedir o Fox não Desperto esse país até eu sair O Fox ali tem tamanho de guard Mas a recovery da Peach Enquanto ela tem o float É bem difícil de você prever Mesmo depois do float Ou o FB dela tem uma ótima ultratação no ar ainda As minhas anotas meninas não precisavam se tentar passar Mas o Joker também Tá conseguindo fazer ótimas conversões Ótimos ferro do Isaac A trame Acabando com a recovery dele Bela AD do Joker Salvando ele até assim Ótimo, ótimo isso Mas o Joker Luz demais pra voltar Provavelmente medo de tomar o Guerra da Peach Mas ele dá um pouco do Smash Que acertou o Sour Spot E não conseguiu matar Mas o Shiny foi pro Smash Praticamente garantido O Fox tentou utilizar bastante dos poucos Pra tentar fugir da pressão da Peach Mas toda vez que ele aparece no chão de novo Ela consegue converter em alguma coisa A imagem muito bom com esses nerds Out of shield da Peach Eles tiram muito bem a pressão dela Se ela for mais rápido dela E o Aeros da Peach também Comentando o Float Ela consegue cancelar o lag da boa parte da Aeros E simplesmente esperando eles acabarem É que inclusive Tem uma técnica dela chamada Float Cancel Em que se você começa um Aeros durante o Float E bate no chão Ou se você sai do Float e bate no tempo Enquanto o Aeros ainda tá tendo Ele tem um lag especial Tipo 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 4 frames eu acho muito rápido Ela praticamente não tem lag nenhum Voltando no chão Acho que a gente viu essa Nessa tec que você falou Sendo aplicada ali com o Nerd Sim sim Aizen usando muito bem Bela vez do Joker Pra não tomar um O NER Mas o Nerd Aeros shield termina essa partida Aizen 2-0 no Joker